Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, blogueiros e imprensa, de um modo geral, infelizmente, essa rádio aí não está transmitindo as sessões, porque eu vi que ela está no ar já. E eu quero aqui também me apontoso e dizer aos funcionários da educação, Marise e Faria e o pessoal todo que está aí, que vocês estão sempre ali nas sessões, vindo aqui para lutar pelos direitos de vocês, porque aquilo que não luta pelos direitos não são dignos deles. Então vocês têm mais a que lutar pelos direitos de vocês. Eu, inicialmente, senhor Presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre esse movimento que está tendo aí no país todo, sobre a prisão do nosso maior líder, Lula, porque ele foi quem mudou a história do nosso país. que Lula hoje se encontra preso e existe um movimento livre, Lula livre, que esse movimento se instalou pelo país todo. E Lula tem, hoje, em cada campo, não só do país, no mundo, o povo defendendo a libertação de Lula, porque Lula nunca se tornou preso por último, porque Lula nunca foi pego com 52 milhões de reais de apartamento, ou malas de dinheiro, simplesmente um apartamento triplex que diz que é de Lula até hoje não apareceu o novo. Lula, então, pelo movimento, o OMSP, do Senteco, acabou de invadir esse apartamento, e se apossearam, e não viu nada que viesse por algumas gravações, mas é uma construção da rede social, que é um apartamento com o Vicinho Russo, não viu tanta coisa para hoje. Lula está pagando um preço alto, porque representa a sociedade brasileira, representa o povo e a nossa cidade. Todo mundo sabe que foi beneficiada por um problema social do governo Lula, do governo PT, com vários equipamentos. Então, Lula hoje é o que eu disse, se tornou uma ideia. É uma pessoa que está presa, que está lá com um grupo acampado, lutando pela liberdade do nosso maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero dizer aos nossos companheiros que Lula foi o presidente do país, foi o presidente do PT, e do horizonte partimos. Aonde muitos partimos se aproveitaram, principalmente, o primeiro PNDB e os ministérios, e começou as corrupções. No Rio de Janeiro, hoje, tem dois, um governador, isso não era surpreso, e mais dois, não é na cadeia. E Macajuba, esse PNDB nacional, eu vejo muita gente da nossa classe social, pobre e beneficiado pelos programas sociais, defendendo e abusando um governo que foi um governo socialista, um governo que defendeu os interesses do modo geral da sociedade. Mas eu também não quero dizer que em Macajuba a gente precisa ficar mais de tempo, num desmano, num desgoverno desse grupo que está aí. Porque eu tenho observado, agora aqui foi feito um contrato da empresa que presta serviço da limpeza pública. Eu tenho aqui, em 2013, a empresa ganhou uma licitação no portal de número 12, 2013, no valor de 403 mil e 388,80 centavos no prazo de 4 meses. E chega, dividindo isso, dá 100 mil e 897 reais e 20 centavos. E sendo que você vê uma grande parte da limpeza pública sendo feita, sendo feita com máquinas do Pacto 2 e essas empresas levando dinheiro do município. A prefeitura, a empresa, já assinou 23 aditivos, sendo, sendo, um ano datado um último no dia 15 de dezembro de 2017. No mesmo mês, no mesmo mês, ele pagou 133,770 mil para essa empresa de limpeza pública, com um aumento de 33% comparado com o valor do contrato. Agora, a prefeitura publicou de novo esse contrato com a cooperativa de trabalho da Chapada Garantina, no qual a mesma, todo mundo sabe, essa outra cooperativa aí da educação, um contrato de 2 milhões e 200 mil, o que equivale a 183 mil por mês. Esse aumento equivale a aproximadamente 37%. Ou seja, nos 5 anos, para você ter ideia, tem um aumento de 33%. E agora, nesse momento, houve um aumento de 37% no valor do contrato. Eu pergunto, será que esse dinheiro é para beneficiar os carinhos? Aumentou o número de quantidade de lixo? Ou é para aumentar seu caixa 2 para a campanha? Porque não pode ser admitido essas empresas ressangriadas que foram criadas aqui? A empresa, já com carta marcada, a empresa de transporte escolar, todo o que conhece, que o proprietário ali de Santa Luzia, foi a empresa, logo que era a eleição, recém-criada para o transporte escolar. E essa dirige várias outras empresas que estão aí sendo criadas para levar o dinheiro público, como tem um escritório da família Vieira Lima, que também continua levando o dinheiro público do nosso município. Então, o que é isso? Vamos falar dos vereadores para dizer que esse prefeito, que essa prefeita, o vice-prefeito, está fazendo o meu trabalho. Mas que trabalho? Limpeza da cidade? Corta a água? E o povo, tirando os direitos do povo, precisa aprender a respeitar e dar direito aos professores, aos profissionais da educação que estão sempre aqui no mundo pelos seus direitos, e desenvolver o trabalho na educação, na saúde, porque a educação está aí com 4 milhões e 150 mil, e até agora nada. Nada! Eu vejo sempre o povo, agora, o pessoal retornando da saúde. O secretário, o secretário de saúde, nem atendeu o telefone, nem atendo mais. Então, minha gente, eu gostaria de agradecer a todos e muito obrigado.